E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade aqui na gameplay de Bala Wonderworld. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e não se esqueça de conferir ao finalzinho desse vídeo a lista de playlists que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Então, bora continuar. Primeiramente, eu vou alimentar os meus times que estão aqui pedindo comida, gente. Botar logo aqui. E hoje eu vou estar continuando o capítulo 6, hein? Ai, gente, essa fase é tão linda. Vamos lá, capítulo 6. Ato 2. Capítulo 6, segundo ato. A menina e o gatinho. Gente, essa fase é muito linda, hein? Vamos lá. Selecionar um trajezinho. Deixa eu ver quais eu tenho aqui. Vou colocar essa ovelhinha. Eu sempre uso essa ovelhinha. Falar nisso, eu só tenho uma, gente. Vou colocar essa canguruzinha também, que eu adoro essa aqui em canguru. E vou dar uma confirmação aqui, porque... Vamos ver como é que vai ser. Ah, aqui uma chave, ó. Já vamos ganhar um trajezinho. Subindo. Gente, o que você tem aqui do lado? Será que tá bom? Alto demais. Não dá pra subir. Os coelhinhos aqui, ó. Ah, essa ali parece do tempo. Os coelhinhos ali. Tem que sempre estar de olho em tudo, porque sempre tem coisa escondida. Tem mais gemas ali em cima. Ó, um botão escondido aqui, ó. Tem que ficar de olho em tudo. Sempre tem uns negócios escondidos, gente. Sério. Ó, já liberou aqui uns livrinhos. Vou subir. Oxê. Vamos lá. Ó, mais gemazinhas. Ó, uma chave aqui. De novo, outra chave. Já peguei duas chaves. Tem uma chave ali em cima, só que... É muito alto. Não dá pra subir. Ali tem uma gema. Aí, ó. Ali tem um traje, ó. Apareceu um traje aqui pra gente. Peguei. Esse aqui a gente já tinha. A abóbora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, aqui tem um botão, ó. Apareceram uns inimigozinhos ali embaixo. Deixa eu ver aqui que eu tô querendo pegar aquela... Imagina, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Aqui é onde tava aquele botão. Uma plataforma ali. Não é de onde a gente veio, então não adianta. Deixa eu ver aqui só essa gemazinha vermelha que tem aqui dentro. Assim, pelo menos, eu consigo pegar essa aqui, né? Vamos lá. Ah, liberou aqui embaixo a plataforma. Eita. Ó, usar abóbora pra dar um banho de soquinhos aqui. Vários soquinhos. Gente, sério mesmo que não tem nada ali? Só tinha aquele traje? Tá bom, vamos continuar. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Suspeito. Ai, já apareceu inimiguinhos. Mais um, mais um, mais um. Uma joia bem grande aqui. Ó, é um trajezinho novo, gente. Essa é o cronolebre. Que fofura. Atravessa o portais temporais pra congelar o tempo. Este traje protege... Vamos lá. Este traje protege contra inimigos que param o tempo. Que legal. Ó, tem um negócio aqui pra quebrar. Esse aqui não quebra, não. Quebrei esses outros aqui. Quebra. É. Não dá pra quebrar aquele outro, não. Gente, tem uma descida aqui. Por que tem uma descida aqui? Não parece ter nada ali, entendeu? Mas tem uma descida. Vamos ver essa outra. Ah, ali tem um negócio pra quebrar. Ó, aqui, ó. Que mundo mais ágil. Voltar pra abóbora. Parou. Gente, aqui tem uma estatua. Eu quero essa estatua do Balan. Não dá pra pegar. É muito alto. Gente. Olha aquele ali. Será que dá pra pular de lá aqui? Será? Tem muitos trajes que só dá pra pegar lá pra frente quando a gente for voltar. Quando a gente voltar, a gente vai conseguir pegar. Mas tem que avançar bastante ainda. Outra abóbora? Acho que não vou pegar ainda não. Vamos ver. Enimigo de novo. Tá, eu quero pegar aquele ovinho. E esse negócio aqui não tá congelando o tempo. Ah. Vamos ver o que que tem pra cá. Ah, tem uma gema. Tem um negócio ali atrás. Não sei o que que é. Ah, e a estatua que eu não consigo pegar também tá ali voando. Subir aqui, ó. Esses livrinhos ficam se mexendo. Também não dá pra subir aqui. Nossa, eu vou ter que arranjar um traje aqui pra eu poder subir nisso tudo. Tá difícil. Oh, aqui tem um ovinho, ó. Pelo menos o ovinho eu achei. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo se tem alguma coisa. Ah, ali fica o palco, ó. Vou descer aqui pra dar uma olhadinha. Ah, tinha uma bonequinha limpa, menina. Desbloqueia uma conquista, sim. Tá bom. Daqui dá pra pegar a minha estatueta? Não. Gente, eu vou ter que arranjar um traje pra poder pegar a estatueta. Sério. Ai, inimigo de novo. Bem, os inimigos já foram. O bom, gente, é muito legal. Porque assim, a gente tem que conseguir vários trajes lá na frente pra gente voltar, pra gente poder pegar outros trajes, estatuetas, tudo assim, sabe? Tem que ir e depois voltar. Então acaba que fica um jogo bem bacaninha nesse sentido. Ó, já vou usar do tempo aqui. Ih, e parou tudo mesmo. Será que dá pra voltar? Ah, fala sério. Não dá mesmo pra pegar aquele negócio. Passar de novo aqui. Pronto. Ó, tudo parado pra eu passar. Não tem medo aqui, não? No chão? Não. Vamos ver. Um buraquinho aqui atrás, ó. Ó, uma gema. Falei, tem que ficar de olho em tudo. Toda hora tem coisa escondida, sempre. abóbora aqui de novo. Já vou passar aqui, né? Pra deixar marcadinho. Ali tem uns espelhos, ó. Vou dar uma olhadinha. Me jogou aqui embaixo. Ah, é ali naquele espelho, ó. Vai, 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 vai. Uh! Vou usar esse outro aqui pra quebrar. Olha! Ali tem uma statueta. Já é a segunda. Gente. Ah, fala sério. Mas aí eu tinha que ter conseguido subir naquele lugar. Porque tinha uns livrinhos, né? Não deu pra subir ali. Então tem que ter um personagem, né? Pra subir lá, pra depois poder pular. Nossa. Processo demorado, hein? Vamos ver se aqui em cima eu consigo. Acho que nem aqui. Nem aqui eu consigo, gente. Pra pegar nem aquela gemazinha azul. Ah, eu queria. Ó, daqui dá pra cair lá. Vamos descer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É lateral. Não. Eh, tem inimigo. Ó, tá comendo meu timo. Solta meu timo. Nossa, a planta doida. Gente, as plantas também nem a gente ficar comendo meus timos. Ó, aqui o negócio de tempo, ó. Já vou usar também. Ó. Agora cuidar pra não escorregar. Maior medo agora aqui é escorregar. Ah, gente. Eu não consigo pegar o chapéu do bala pra fazer o desafio, gente. Que isso? Ah, não dá nem pra passar ali, né? Gente, meu boneco não vai passar, não. Tá vendo? Que absurdo. Eu não consigo fazer o desafio. E não consigo voltar. Oh my God, gente. Que isso? Ah, tá de brincadeira. Eu vou ficar presa aqui pra sempre. Gente. Ah, não dá. Assim não dá, meus filhos. Vou embora daqui pra outro... Ah, agora foi. Aê, finalmente. Desafio do bala. Achei que eu ia embora daqui sem fazer o desafio, gente. Sério. Vamos lá. A gente dá o bala. Excelente. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Balão sorri pro perigo. Bumbada! Ele deu uma bundada de excelência, gente. Vocês viram? É excelente. Nossa. Ainda tem mais um. Nossa, gente. Uh, ainda dá aquela piscadinha, né? Cinco excelentes. Show de bola. Aí, ó. Conseguimos a primeira estatuetazinha aqui do bala. Já que eu já achei outra, se não conseguir pegar, né? Agora, acho que eu vou pular ali pra tentar ir embora, que tá difícil. Não! Ah! Perdi a minha única roupinha de ovelha, gente. Ah, não acredito, não. Um absurdo. Pelo menos eu não preciso mais voltar lá. De novo, esses inimigos. Não para de aparecer e larga meu time! Ô, que não tá chato. Eu fico comendo meu time. Nossa, que sobrou aqui um inimigo ainda. Parece que é bom. Viu? Ia perder mais uma roupa. Tem alguma coisa aqui embaixo? Gente, por que que tem essas descidas súbitas aqui? Essa pessoa não tem nada ali pra pegar. Larga meu time, gente. Pelo amor. Olha a planta chata. Ó, vou subir ali agora. Vamos lá. Ó, mais inimigos. Olha quantas gemas. Meus times vão comer muito. Nossa, já tem 339 agora de gemas. Amarelinhas. Bastante, hein? Gente, olha isso aqui. Ah! Tem um personagem que dá pra usar. Tem sim, tem sim, tem sim. Eu vou ter que voltar. Mas eu vou pegar o personagem. Eu vou voltar. Vou falar nisso. Eu acho que já vou pegar logo isso aqui também, ó. Eu já pego com dois. Deixa eu pegar essa chave aqui. Eu já vou acumulando bastante. Sempre que vem uma chave, eu já pego. Já pego o traje também. Porque aí acumula bastante roupa, né? Senão eu perco. Que nem eu só tinha uma. Daquela ovelhinha que eu adoro. Olha, eu sei quem tá apto àquele serviço do show. É na mesma fase da voadora. É essa aqui. Caixa posa. Ela vira uma caixa sozinha, gente. Então eu não vou habilitar ela ainda. Até porque tá cheia de inimigo antes de chegar lá. Pronto. Foi todos. Foi. Cadê a subidinha? Ui! Agora vamos lá de novo. Mais inimigo, com certeza. Cadê? 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 Ué, não tem inimigo. Agora vamos ver aqui a raposinha. Gente, a raposa fica virando uma caixa sozinha. Então vou esperar ela virar uma caixa. Ué? Tentar de novo. Aê! Tinha que dar um pulinho, né, gente? Pra dar uma ajuda também. Segundo estatueta aí que a gente conseguiu. Lembrando que tinham outras que eu não consegui pegar. Porque eu não tenho traje. Eu vou trocar logo aqui. O que é esse aqui? Não tem nada aqui. Tá, né? O espelho. Vambora. Ah! Todos os inimigos aqui me jogaram direto no... Meus inimigos, gente. Bem, mais gemas pra alimentar os meus times, pelo menos. Por aqui. Ali tem uma estatueta. Aqui, ó. Um traje novo, gente. Pera aí. Felina aérea. Nossa, que linda. Que graciosa, gente. Deixa eu ver o que ela faz. Segure o ar para andar no ar e alcançar áreas ligeiramente distantes. O traje fica sem energia depois de um tempo e a levitação acaba. Ô! Mas ela já dá pra estar usando aqui, então. Ah, deu vários filhos. Deu pra pegar. Conseguimos aqui as terceiras estatuetas do Balan, gente. Ai, que feio. Aqui, tem um negócio pra quebrar aqui, ó. Nossa, quase que eu ia embora a meia-ver. O que é isso? Nossa. Ué, dá pro mesmo lugar? Como assim, gente? Bem, tá bom. Tem alguma coisa aqui? Sempre olha o final de todos os lugares. Porque sempre tem um itenzinho, gente. Sério. Ó, aqui, ó. Ideia. Vou pular. Seu caixa vai me empurrar lá embaixo, mas não tem risco de morrer. Então tá bom. Deixa eu dar uma olhada. Já vim aqui? Aqui. Já? Nossa, parece que a gente passou ali e mudou pela parte ali de baixo. Interessado, mas... É, eu acho que eu já fui lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Seu baixíssimo. Ih, peguei errado. Peguei errado. Ah, vou bater nesses bichos logo de uma vez. Ih. Ele ainda botou uns negócios ali, ó. Umas eras. Eita. O outro comendo meu tinho. Para de comer meu tinho. Taca porrada nele. Mais uma, mais uma, mais uma. Foi. Liberou aqui a passagem. Gente, mas... Eu quase não peguei nenhuma estatueta. Eu não peguei quase nenhuma estatueta. Não, não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui de cima, né? Ué, tem um bagulho aqui. Ah, é aquele que eu subi. Aqui, ó. Tem um negocinho para pegar aqui. Já vou pegar também essa. Ai, quase que eu caí. Uh, ali tem uma gema. Vou pegar. Vou catar tudo que eu posso. Até porque... Não dá para pegar muitas coisas, né? Já que tem as estatuas que eu não consigo pegar. Pelo menos eu não consegui, né? Já que eu não tenho os trajes. Ó, aqui tem um negócio para subir também. Ah, ali onde eu estava pegando o desafio do Balan. Eu peguei o desafio dele ali. Deixa eu ver. O que é aquele negócio? O que é aquilo? É uma asa? Gente, tem coisa... Tem uma gema ali embaixo. Não dá nem para chegar lá. Porque está com aquelas pedras, sei lá, ó. Só que aquela pedra ali, só quem quebra é um outro traje que eu não tenho. Ou seja, eu não consigo quebrar. Eu vou dar uma volta ali que ali parece que tinha um negócio. Nossa, já mudou. Negócio aqui. Eu tenho que entrar aqui de novo. É, vou passar reto. Senão o tempo todo batalha com eles. Vou pegar outro desse daqui. Para deixar logo no meu estoque. Ah, dá para ir por dentro. Não precisa, né? Vamos lá. Vai para cá. E era debaixo desse aqui, mano. Ou não. Porque toda vez que eu passo para lá, o negócio... Ah, é ali, ó. Caraca, eu ganhei duas gemas. Duas gemas doloridas. E desbloqueei o negócio ali. Nossa, gente. Isso aqui valeu a pena ter voltado, hein? O que é aquilo ali? Meu Deus. Nossa, ali é uma gemas azul. E ali tem alguma coisa... Como é que eu vou ali, gente? Vamos lá. Eu vou cair. Vamos ver. Só para pegar gemas, não. Esse aqui. Pelo menos que esse aqui dá para sobreviver. Olha uma chavezinha aqui também. Ué, não dá para pular não para o outro lado? Não deixa eu pular para lá? Ah, que absurdo. É só para eu morrer mesmo. Ai, gente. Acho que para lá não chega, não. Ai, mais uma bonequinha que eu vou perder. Ai, chegou. Nossa. Ah! Esse aqui é aquele outro canto. Vou pular aqui embaixo. Que espelho é esse aqui? Ah, é aquele também que manda de volta. Ele mandou lá para os bichos. Ah! Que legal. Bem, pelo menos já sabemos assim... Eita. Já sabemos a localização das outras tatuietazinhas. Mesmo que eu não tenha conseguido pegar, pelo menos a localização já temos. Que aí mais para frente, quando eu tiver o traje eu volto e pego. Aí eu já vou saber onde que está, pelo menos, né, gente? Vamos ver aqui. Não sabe, 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 sabe. Ah! O cachotinho me empurrou. Que maldade. Acho que eu vou de novo. Nossa. Passei! Ah, eu tenho que pegar essa... Dali, eu não tenho nenhuma de combate. Pronto. Um de cada. Queria ter conseguido pegar mais algumas estatuetas, mas eu não tinha como. Infelizmente. Tá vendo? Que para chegar naquela estatueta, eu tenho que ter alguém que pule o suficiente para subir naqueles livros. porque nenhum dos que eu tenho pula, né? Triste. Já está com o meu último. Ô, planta é chata. Soltada. Olha uma chavinha aqui, ó. Ih, peguei. E aqui é... A do tempo. A do tempo eu já tenho também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em volta, né? Ih, não deu. Já fui direto. Direto para a finalização aqui da fase. Conseguimos o coração para botar ali no glovinho. Show! Agora é o boss. Bem, nós conseguimos 420 gemas. Um ovinho de timo. 86 gemas vermelhas. Três estatuetas do bala. Poderia ter sido cinco? Poderia, mas eu não tinha traje para estar pegando aqueles outros. Duas gemas coloridas, gente. Que são raríssimas. De menininha. Sabe bonitinha com o gatinho. Mataram o gato. Pronto. Menina foi corrompida pela força do ódio. Só isso. Chegamos na fase do boss, gente. Nossa. É um gatinho. Gatinho maluco. Sempre é um gatinho maluco. Nossa, vou pegar aqui o chave já. Derruba. Derruba, derruba. Toma, 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 toma. Vou trocar de novo aqui que ele vai pular. Viu? Eu sabia que ele ia ficar pulando com os outros. Ele é maluco. Ia! Oh, outra chavinha. Será que agora... Corre, 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 corre. Outra chavinha. Ih, caramba. Ué, mais um pulo. Nossa, não vai parar mais de pular, não? Ah, agora sim, vai, vai, vai. Morreu? Ih, vai explodir. Bum! Não, ficou pequenininho. Nossa. Gente, já acabou o boss. Foi muito rápido. Que lindo, menininho. Hora da música. Nossa, quando o personagem é diferente ali. Ali atrás, ó. Na esquerda. A do fundo é a gatinha. Da direita é a abóbora. E quem é esse aqui? Parece um passarinho. Quem é essa? É, que dança chique, gente. Olha só. Cambalhota, tudo. Parece do Pokémon, aquele ali. Nossa, até a minha personagem ali dando umas cambalhotas sinistras, mortais ali. Olha lá. Que isso? Outro mortal? Nossa, tá chique demais. Uh, uma questão de bloqueada. Nossa, é lindo esse relógio ali. Olha só. A gatinha tá chique demais. A gatinha tá bem, ó. Morreu não. Morreu não. história não seja consumido pela força do ódio. Olha o bala. Duas estatuetas? Nossa, derrotei o Shep rapidinho, gente. Fala sério. Que isso? Não, não aceito. Olha só quantas gemas pra poder alimentar as minhas tinhas. Olha aqui, ó. Vou botar as duas gemasinhas coloridas que eu ganhei agora na fase. Vou botar aqui, ver o que que acontece. Gesto grandioso, olha. Olha o que aconteceu. Não, nem vi. Nossa, tem uma ilha colorida ali em cima lá, legal usando. São várias. Legal. Cadê o meu time pra eu botar comida? Tá ali, ó. Amarelinho. Botar gema amarela pra eles comerem. Aqui, ó. Eu tinha 999. Já fiquei com 700 e... Ih, agora foi pra 809 que eu passei em cima de uma. Pelo menos todo mundo vai comer e ficar bem grande. Meus timos grandes sumiram. Nem sei onde que foram parar. E lá. Olha o estatu, que legal. Então é isso aí, galera. Finalizamos aqui o capítulo 6, ato 2. Se você ainda não conferiu o ato 1, eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais, ativa o sininho pra ficar aprendendo de todas as novidades. E não se esqueça de estar conferindo a lista de playlist que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera!